Fraternais saudações! E vamos retomar hoje, dignos em nossas reflexões, um dos aspectos em nossos estudos de minha predileção, a história do ocultismo, o modo como as ordens, os movimentos iniciáticos e fraternidades místicas se desenvolveram ao longo do tempo. Mais especificamente, falaremos agora sobre a história da Fudose, uma confederação de natureza internacional que englobava diferentes fraternidades e ordens místicas. Mas, para não tornarmos esse nosso estudo sobre a história do ocultismo um tanto quanto enfadonho, posicionamos aqui cerca de 20 fotografias e diagramas para que você possa ir acompanhando visualmente, passo a passo, ponto a ponto, o desenvolvimento desta Confederação Internacional, do início ao fim. Digníssimos irmãos e irmãs, sejam, portanto, muito bem-vindos a este nosso vídeo 133, centésimo, trigésimo, terceiro vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Se você já é o nosso apoiador, a nossa apoiadora, deixe aqui nos comentários, acompanhando até o final. Paz profunda! Claro, curta este nosso vídeo e compartilhe nos seus grupos espiritualistas. Mas vamos lá, dignos! Qual é o tema, o cerne, o centro de nosso estudo hoje? Vamos falar sobre a Fudose, Federação Universal das Ordens e Sociedades Iniciáticas, uma sigla advinda do francês e do latim que se refere a esta organização. Vejamos que tudo das 20 fotografias que vamos aqui gradualmente posicionando, dignos, nós vamos começar por esta, que é a figura de Papos. Até falamos noutros vídeos, noutros estudos sobre Papos. O nome de batismo, de registro e nascimento deste francês é Gerard Gencalce, doutor Gerard Gencalce, formado em medicina. Ele que nasceu na segunda metade do século XVII e veio a falecer em 1916, servindo como médico na Primeira Guerra Mundial. Ele é a raiz da fundação, propriamente, da Confederação Internacional das Ordens Esotéricas. E sim, vamos posicionar aqui nominalmente as ordens esotéricas, quais foram estas ordens, quais não estavam, quais são os aspectos positivos e negativos. Por isso, fique acompanhando aqui até o final este nosso vídeo e deixe seus comentários aqui também em nossa caixa de mensagens mais abaixo. Mas vejamos, o doutor Gerard Gencalce, em 1908, já membro partícipe de diferentes organizações iniciáticas de círculos maçônicos, ele que era iniciado maçom, pertencia a organizações de natureza Rosa Cruz, bem como era também um expoente e um reformulador, ou melhor dizendo, um formulador do pensamento martinista, iniciático e fraternal. Ele cria, ali em 1908, uma confederação denominada de Congresso Espiritualista. A ideia central do médico Papos, autor de numerosos livros importantes na história do ocultismo, era congregar, num único círculo, entidades das mais diferentes interpretações de natureza ocultista e esotérica. Papos vai criar esta confederação, baseando-se muito na sua tradição advinda de Luiz Claude Saint-Martin, que foi também um grande místico, igualmente francês, isto ali durante o século XVIII, que desenvolveu todo um pensamento gnóstico cristão. Então, a base e o fundamento de Papos era o martinismo, advindo de Luiz Claude Saint-Martin, entretanto, numa visão, tanto quanto mais ritualística, uma ordem também que vamos estudar aqui no outro vídeo, mas vamos aqui apresentar também o logo e os principais fundamentos desta organização, mas baseando-se nos princípios de Luiz Claude Saint-Martin, do qual ele era uma espécie de herdeiro iniciático. Vejamos que Papos já estava sob ou com a ajuda de outros indivíduos, dentre os quais este senhor aqui, denominado de Stanilas de Guaita, Marquês, em realidade, ele que era herdeiro também de um título nobilitário antigo francês, o Marquês Stânilas de Guaita, que havia fundado, isso no ano de 1888, na França, a chamada Ordem Rosa Cruz Cabalística. Nós já estudamos aqui em nosso canal, nos outros estudos sobre o ocultismo, que rosacrucianismo, tal como maçonaria, não é uma ordem em si, não está sujeita, submetida, circunscrita a um único CNPJ, a uma única hierarquia, mas constituem, em realidade, movimentos que englobam em suas filosofias diferentes organizações. Uma delas é justamente essa ordem criada em 1888. O Marquês Stânilas de Guaita é igualmente um grande expoente do misticismo. Então, em 1908, essa confederação tinha também Stânilas de Guaita como uma de suas principais figuras. Outra figura interessante, fundador do chamado Círculos dos Salões da Rosa Cruz, que era um movimento Rosa Cruz também de natureza mais artística e também um tanto quanto mais poética, é o chamado aqui, Joséfim Peladã, é o nome desta figura. É até para os tarólogos, para os cartomantes, algo importante. geralmente se fala muito no método Peladã sem se saber exatamente quem era Joséfim Peladã. Joséfim Peladã, pertencente a esse círculo iniciático de papos, estava lá junto de papos na fundação desse congresso espiritualista. E outras figuras, tantas, nós vamos ter aqui papos numa reunião também junto com o seu mestre Felipe de Lyon, que merece um outro vídeo aqui em nosso canal. Enfim, uma série de figuras importantes. veja que este movimento com esta ideia e esses personagens, depois mostro as outras fotografias e até um livro importante que tenho aqui para os senhores, mas vejamos que eles se reúnem em 1908 e ficam entre 1908 e 1913, 1914, exatamente construindo uma série de reuniões que juntava o rito maçônico de Memphis Mizraim, o rito escocês antigo e aceito, a própria organização Rosa Cruz, diferentes Rosa Cruzes cabalísticas, a ordem Rosa Cruz pitagórica, o chamado, deixe-me mostrar isso aqui já para os senhores no livro, dignos, aqui eu tenho em mãos o manual Rosa Cruz da Amorque, original lá dos senhores Penserlius, sobre o qual vamos falar mais adiante. Mas vejamos o seguinte, ele também tinha como um dos seus auxiliares um conde francês chamado François Jolivet Castellotti nesta fotografia aqui posicionada na página de número 19 do manual Rosa Cruz antigo, aqui nós temos a figura para quem não conhece do mestre Couto Rumi, que é um dos mestres espirituais de inspiração do doutor Harvey Spencer Lewis, mas aqui nós temos justamente o presidente da Sociedade de Alquimia da França, fundada em 1889 pelo conde François Jolivet Castellotti, que auxiliava o Papos na formação inicial desta mesma congregação. Aquilo funcionava como uma espécie de universidade reunindo diferentes matérias, estudando astrologia, a quiromancia, enfim, os ditos iniciáticos, e ao mesmo tempo servia ali, tinha essa pretensão de uma organização que tentava expurgar pretensas organizações ou indivíduos que mal utilizassem os nomes iniciáticos. Bem, isso tudo é lançado no limbo exatamente por ocasião da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então, lembremos que entre 1914 e 1916 aproximadamente, nós vamos ter ali a Guerra Mundial 1918, a Primeira Guerra Mundial. Papos como médico, ele vai servir na Primeira Guerra Mundial e morre durante a Primeira Guerra Mundial. Papos, que é esse personagem aqui que nós posicionamos, ele morre durante a Primeira Guerra Mundial em 1916 e estas ideias, o círculo iniciático que ele propriamente dirigia a Martinista, outras ordens que ficavam ali orbitando no entorno de Papos, bem como a Confederação Internacional, ela finda, ela entra num estado de adormecimento. Pois bem, a Primeira Guerra termina em 1918 e nós vamos ter um renascimento disso alguns anos depois, principalmente com a ajuda de figuras, Papos já tinha morrido, que auxiliavam Papos, dentre os quais Agostinho Chabozou, é uma dessas personagens interessantes. Antes de entrarmos aqui no renascimento, vejamos, gente, separei aqui para os senhores até a imagem de um outro personagem que é Antônio Olívio Rodrigues, que estava em contato direto com Papos. Antônio Olívio Rodrigues, ele foi o fundador também em 1908 no Brasil, na cidade e estado de São Paulo, da editora Pensamento, muito possivelmente você tenha livros, já tenha ouvido falar, se você é um estudante de esoterismo, na editora Pensamento. Ele cria o círculo iniciático, melhor dizendo, o círculo esotérico da comunhão do pensamento, é o nome correto, uma organização a qual pertenço também. É uma das mais antigas propriamente do país. Ele estava em contato direto com o doutor Gerard em calça e com Papos, com a Ordem Rosa Cruz Cabalística, com a Sociedade de Alquimia da França e outras tantas organizações. Isso é importante compreender porque faz uma ligação direta entre o desenvolvimento do ocultismo no Brasil e o desenvolvimento do ocultismo internacional. Então, mesmo antes do advento da Rosa Cruz Amor, que, por exemplo, hoje é uma das maiores organizações aqui no país e outras fraternidades martinistas, nós já tínhamos um personagem, uma figura poderosa. É antes, inclusive, da fundação ou da instauração moderna do rosacrucianismo que foi se dar com o doutor Harvey Spencer-Lews em agosto de 1915 em Nova York e nos Estados Unidos. Então, um tanto quanto mais depois e durante ainda a Primeira Guerra Mundial. E Spencer-Lews, ao que consta, não conheceu pessoalmente a figura de papos. Augustine Chabozou é uma dessas personagens. Vamos aqui retomando a linha do tempo. E veja, não se preocupe se você não consegue acompanhar ou memorizar todos esses elementos. Trata-se tão e somente de um processo de estudo. Você, se for interessado neste ponto, pode entrar em contato conosco, trocar informações ou mesmo ir parando o vídeo, assistindo, assiste novamente, enfim, mas é um aspecto importante para compreender o contexto atual. Augustine Chabozou é um dos personagens que também auxiliava papos originalmente e que vem a se juntar às figuras modernas após a Primeira Guerra Mundial para auxiliar no Renascimento. aqui nós temos, por exemplo, a figura do mestre Felipe de Lyon, que é um grande talmaturgo, ele que tinha capacidades psíquicas de produzir fenômenos extraordinários um tanto quanto fortes e reconhecidos, também merece um outro estudo aqui em nosso canal. E a figura central mística é este senhor aqui, que é justamente o senhor Hieronymus, é o nome deste mestre místico, deixa eu ampliar aqui para os senhores, veja que a gente vai posicionando assim, dignos nesse tipo de formato, porque os nossos vídeos não são editados, tá? Então a gente não edita os vídeos, então são vídeos que transcorrem naturalmente, até pela frequência com que publicamos, não temos tempo para ficar editando, tá? Mas vejamos, esta figura aqui chamada de Sari Hieronymus, né? Sari era um título místico também naquela época, não necessariamente era um título nobilitário. É Emile Dantini, um dos grandes personagens que foi a figura central, por assim dizer, da refundação da Fundose. A Fundose, vamos retomar, foi fundada aqui, refundada, né? Primeira etapa, 1908, ela para em 1913. Depois ela é reiniciada em 1933 com Victor Blanchard, Sari Hieronymus que é Emile Dantini e com o próprio Rav Spencer Lewis. Aqui nós temos uma fotografia também desta confederação nos seus primórdios, é um dos pontos também interessantes de estudo, de papos e com outros, mas Sari Hieronymus é uma figura central. Outra figura importante é Rav Spencer Lewis que havia em 1933 já estava ali auxiliando nessa refundação, mas que havia fundado ou reformulado modernamente a Rosa Cruz, chamada de Amor, que é a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, isso lá em agosto de 1915 em Nova York. Rav Spencer Lewis que era um grande publicitário, ele tinha muita capacidade de comunicação, já estava associado na França, por exemplo, com o Castellotti, fazendo ali a publicação da revista Rosa Cruz, tinha muitos membros pelo mundo todo e recursos também para manter e dar prosseguimento a esta ideia. O doutor Rav Spencer Lewis é a mão operativa, ele vai ser o grande empreendedor, aquele que dá as bases e os fundamentos para poder se recriar a FUDOSE, Federação das Sociedades e das Ordens Iniciáticas. Este é um ponto. Aqui nós temos a própria figura do doutor Rav Spencer Lewis também, com o seu filho primogênito que veio a sucedê-lo inclusive diante desta confederação iniciática. Spencer Lewis morre em 1939, se não me falha aqui a memória, dignos, e é sucedido pelo seu primogênito, que veio a ser o imperator chamado Ralph Maxwell Lewis, o segundo imperator da morte. Já falei aqui sobre a morte, também pertenço dentre outras organizações à morte, isso desde os meus 16 anos, já contei essa história aqui para os senhores neste nosso canal. Aqui nós temos uma fotografia de uma reunião da FUDOSE, esta reunião da FUDOSE sendo aqui posicionada numa das capas da revista O Rosa Cruz, então nós temos todos os indivíduos paramentados, devidamente organizados, ali dentro dessa organização. Quais são as hordas interessantes que posicionaram? Uma outra fotografia também interessante é esta, que são aqui todos eles devidamente paramentados, tendo ao centro o doutor Harvey Spencer Lewis com Victor Blanchard, são aí os personagens de movimentação e de grande força dessa organização. Vamos aqui às hordas que pertenciam a esta confederação, isso na década de 1930. Ordem Rosa Cruz Universal, Ordem Rosa Cruz Universitária, Ordem Rosa Cruz Pitagórica, já falamos sobre o ritual Pitagórico e até sobre Pitágoras em um outro vídeo, tem toda uma conexão com o movimento místico que depois veio a ser algo similar aos essênios. temos a Ordem Martinista e Sinárquica que é um dos desdobramentos do movimento martinista após a morte de Papos em 1916, a Ordem Rosa Cruz Amor, que já falamos sobre ela, a Ordem Martinista Tradicional que era propriamente afundada por Papos em 1888, a Igreja Gnóstica Universal, as Igrejas Gnósticas também acompanhavam estes movimentos, a Teosofia criada ali, formulada por Helena Petrovna Blavatsky em 1875, ela tinha também o seu movimento, a sua Igreja Gnóstica, principalmente pelas mãos de Charles Liedbiter e Anne Besson, mas também o Spencer Lewis tinha na morte a sua Eclésia Gnóstica, a Frat tinha essa Eclésia Gnóstica, o Dr. Papos também tinha sua Eclésia Gnóstica, enfim, é um rito propriamente missaico, mas de natureza mística e esotérica. Outras sociedades, Sociedade de Estudos e Investigações Templárias, Ordem Cabalística da Rosa Cruz, já falamos sobre isso, fundada em 1889 pelo Marquês Estrano Lajiguaita, Josefim Peladam, Papos e outras figuras importantes, Ordem de Estudos Martinistas, Ordem Sinárquica da Polônia, Ordem da Milícia Crucífera Evangélica, vou apresentar alguns brasões dessas organizações para os senhores, para quem não conhece, Sociedade de Alquimia da França, já mostramos aqui neste livro, bem como a Ordem da Lise e da Águia, são algumas das organizações dignas, irmãos, que faziam parte desse movimento. E nós temos aqui, para não alongar muito esse nosso vídeo, o emblema da Ordem Martinista tradicional, que foi reformulada e como foi recebida pelo Dr. Spencer Lewis, lembremos, hoje o Martinismo não é mais apenas uma Ordem, é um movimento, então existem várias Ordem e Círculos Martinistas, mas o mais comum, o mais conhecido aqui, quando a gente fala em Martinismo no Brasil, é a Tom, tradicional Ordem Martinista, a qual também pertenço. Aqui nós temos o emblema da Amor, que é a Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz, uma das tantas Ordem Rosa Cruz existentes. Temos um rito maçônico também, que pertenceu a este movimento a partir de 1984, e também já lá em 1818 em realidade, que é a maçonaria mística do rito egípcio de Mênfis e Mizraim, que remonta em suma à figura de Cagliosto e aos mistérios egípcios. Nós temos aqui também o emblema da Ordem Rosa Cruz Cabalística, falamos sobre a Ordem, da Milícia Crucífera Evangélica, uma espécie também de organização de natureza Rosa Cruciana Templária, é um dos movimentos. Bem, dignos, o lema central, ele é positivo, ele é, certamente, a ideia central, ela é muito luminosa, que era de reunir diferentes organizações, de diferentes vias e tradições. No entanto, esta mesma organização tinha suas limitações. Ficaram de fora, por exemplo, a própria sociedade teosófica, ficaram de fora as outras organizações iniciáticas, como a própria Frá, Fraternita, Josacruciana, Antígua, que respeitamos muitíssimo, e que é uma de nossas escolas também, e outros tantos movimentos que não foram aceitos propriamente pelos Pescelius, pelo Vitor Blanchard, até se chegou a criar uma outra confederação chamada Fudo FSI, com outros grandes personagens também da história do ocultismo. mas isso é tema também para um outro vídeo, como ele se engalfinhava, enfim, as brigas que existiam, a chamada Guerra das Rosas no meio ocultista também, existe esta expressão e esta página da história do ocultismo, nem tudo era apenas paz, nem tudo era apenas flores, então existiam esses elementos também, e outros tantos movimentos que ficaram de fora. Existe, portanto, esta limitação, bem como também a questão de reunir diferentes pensamentos, tradições, ritualísticas, era algo tanto quanto complexo, seja como for, de 1933. A 1951 existiram algumas reuniões, principalmente em Paris e em Bruxelas, que chegaram a acordos comuns, entretanto, isso foi chegando ao seu fim, e findou-se, mais especificamente, também em agosto de 1951, pelas mãos ali, principalmente do dirigente da morte, então, o senhor Ralph Maxwell Lewis, o filho primogênito do Spencer Lewis, cuja fotografia nós também já verificamos. Então, a história da fudose desta confederação vai de 1908 a 1951, envolvendo estes personagens principais e estas organizações, essencialmente, que nós aqui posicionamos em nosso estudo. Se você acompanhou até o final, deixe aqui nos comentários, paz profunda, assistir até o final. Voltaremos em nossos estudos sobre outros ângulos nestes assuntos. Até o nosso vídeo 134, paz profunda. tchau, tchau, tchau. Obrigado.